Olá, sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Sou Alejandro, professor de Geografia, e hoje vamos estudar sobre urbanização e as desigualdades socioespaciais. Então vamos lá, a aula de hoje está de acordo com a competência 6 e a habilidade H27. E o conteúdo, urbanização e redes. Nós temos aqui primeiro então o que é a cidade. A cidade, nós temos aqui alguns conceitos para definir a cidade. Então acompanhe aqui na tela, povoação de maior amplitude e importância. Aglomerado de pessoas que situado numa área geograficamente delimitada, possui muitas casas, indústrias, áreas agrícolas, é uma urbe. É também um grande centro industrial e comercial, em oposição ao campo. Então o espaço urbano em oposição ao espaço rural. Parte central ou centro comercial de uma cidade. Então até mesmo aquela referência dentro da própria cidade, quem mora na periferia muitas vezes ao ir ao centro chama, vou à cidade. Então a gente tem aqui primeiro o conceito de cidade e agora alguns exemplos das primeiras cidades. Então a primeira cidade que nós temos relatos é Jericó, que tem uma data de 10 mil anos atrás. A cidade de Ur, 6 mil anos, é uma cidade de importância tão grande que inclusive a gente dá o nome dela, faz referência ao nome Ur, a todo o processo de crescimento da cidade. Então quando a gente fala de urbanização, a gente está falando justamente de um processo de crescimento da cidade, fazendo referência a essa grande cidade que foi a cidade de Ur, e isso há 6 mil anos atrás. A cidade de Damasco, Beirute, Cairo e Saná são cidades de mais de 5 mil anos. E aqui no Brasil as cidades são mais recentes. Então nós temos aqui a primeira cidade no Brasil, é a cidade da Vila de São Vicente, em 1531 a sua fundação. Tá certo? Lembrando aí até mesmo dos povos indígenas, nós temos os povos indígenas brasileiros, uma harmonia tão grande com a natureza, que a gente vai ver que o processo de urbanização, ele às vezes era até difícil, né? É complicado de dizer que realmente era uma urbanização. Apesar da gente ter clareza de que existiam e existem as habitações indígenas, a sua tribo, porém o processo de urbanização muito confuso ainda por conta dessa harmonia com a natureza, tá bom? A função das primeiras cidades. As cidades elas surgem com essa função de proteção. Então até por isso que a gente vai ver as primeiras cidades, cidades muradas, tá bom? Então as primeiras cidades, as primeiras populações se tornaram sedentárias, formaram as suas cidades, começaram a produzir ali uma agricultura, com medo das invasões que eram, sim, frequentes, elas fazem a cidade murada, cercada, tá? Pra ter uma proteção, pra dificultar essas invasões. Mas as cidades elas vão evoluindo e a gente vai ter aí a característica de uma cidade, como cidade política, administrativa, cidade filosófica. Então a gente vai ter até essa importância da filosofia surgindo dentro das cidades. E lá na Grécia Antiga a gente vai ver dentro das águas, das praças públicas, os debates sobre a vida dentro da cidade, sobre direitos de quem dentro do espaço da cidade. E aí a filosofia surgindo a partir desses debates sobre a vida e sobre os direitos dentro dessa cidade. Bem, claro que a gente vai ver outras funções. Então aqui eu trouxe um quadro com várias funções das cidades. Então a gente vê a função político-administrativa, religiosa, turística, portuária, industrial e cidades de múltiplas funções, como a cidade de São Paulo, Nova Iorque, Paris, que são cidades que têm várias funções. E até mesmo nós podemos trazer pra Goiânia, que é uma cidade capital, então uma cidade de importância política e administrativa. Mas nós temos um comércio forte, que inclusive atrai pessoas do Estado todo e até mesmo de fora do Estado, por conta desse polo comercial. Como a gente pode citar a Feira Ripe, a gente pode citar a região da 44, próximo também da Feira Ripe. Então um comércio forte. E nós temos também o entorno de Goiânia com indústrias, inclusive na zona metropolitana. Cidades de grande exemplo disso, Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo. Cidades de grande importância industrial, tá certo? Então a gente vai ter essa múltipla funcionalidade pra nossa região metropolitana e pra nossa cidade, Goiânia, tá certo? Urbanização brasileira. Bem, a gente observa aqui que nós temos a Revolução Industrial Brasileira na década de 30. Então aí começando a Era Vargas, nessa Revolução Industrial, ela vai impulsionar aí o processo de urbanização. Nesse processo, ainda terminando aí o período Vargas, né? 1945, seu último ano. E aí nós temos em 1950, nós temos a Revolução Verde acontecendo. Então impulsionando de novo a urbanização brasileira. Bem, em cada momento desse de urbanização, nós temos, é claro, um êxodo rural acontecendo. Então a indústria cresce, atrai pessoas da região rural pra região das cidades. E nós temos, depois com a Revolução Verde, a modernização do campo. Então máquinas tomam emprego, tomam entre aspas, tá? Bastante cuidado com esse termo também. Mas a máquina, ela substitui o trabalho humano. E aí você tem a população que não se adaptou a esse trabalho vindo, migrando para a cidade. Chegando na cidade, nós temos, é claro, alguns problemas urbanos, tá? Porque a cidade não cresceu na mesma velocidade e no mesmo tempo que a população chegou. Então a população chegou, a infraestrutura não estava pronta. E a gente começa a ter algumas dificuldades. E aí é claro que a gente vai dividir as cidades como zonas atrativas e zonas de repulsão. Conforme essas dificuldades que as cidades vão passar e conforme a capacidade dessas cidades e da sua política, da sua administração, de adaptar a cidade para resolver, para solucionar esses problemas. Então nós temos aqui os fatores atrativos. É importante lembrar que nem sempre as cidades foram atrativas. Então a gente vai ter predominantes em países desenvolvidos e regiões modernas dos emergentes. Então cidades que são atrativas, geralmente são de países desenvolvidos e algumas zonas mais desenvolvidas de países emergentes. Elas são associadas ao processo de industrialização. Tem a geração de empregos e serviços, principalmente do setor secundário e setor terciário. E nós temos um processo histórico de lutas e movimentos sociais. justamente essas lutas e esses movimentos sociais buscando a solução para problemas urbanos. É claro que se não tivesse problemas urbanos, provavelmente não existiriam os movimentos sociais. Então é sempre tentando resolver alguns desses problemas. Dentro do território brasileiro, nós temos a Constituição Federal conseguindo aqui trazer alguns direitos para dentro da cidade. Então na Constituição Federal, a nossa última Constituição de 1988, nós temos aí artigos definidos para o que é a cidade, o que ela precisa ter. E aí é claro, a partir da Constituição Federal, nós temos a criação do Estatuto da Terra e o nosso planejamento através do plano diretor, aliás, cada cidade com o seu plano diretor, ela vai planejar o seu crescimento. Então é claro, ó, a nossa cidade, Goiânia, ela está crescendo. Antes dela passar por problemas, o que é feito? Um estudo, um planejamento e é estipulado um plano diretor. Nesse plano diretor, são traçadas ali metas para poder construir essa cidade e evitar os problemas. É claro que nem sempre a gente vai ver, digamos assim, uma política administrativa que consiga captar dinheiro mesmo, verba, e consiga reproduzir esse plano diretor em tempo hábil. Então muitas vezes a gente vai ver vários locais gargalos mesmo para o nosso trânsito. Então congestionamentos, a gente vai ver ele acontecendo justamente porque o plano diretor ainda não conseguiu ser aplicado, tá bom? Então a gente vai ter sempre algumas situações assim. É claro que o ideal é que pegue o plano diretor e aplique ele de imediato, mas a gente sabe das dificuldades também, inclusive, financeiras. É necessário uma arrecadação, gerar emprego ali para essas obras acontecerem e acontecerem antes dos problemas acontecerem naquela região, tá certo? Muitas vezes isso não acontece em tempo hábil. É o que a gente observa, por exemplo, vou citar o exemplo aqui da Marginal Botafogo. Marginal Botafogo, na construção dela, há quantos anos ela foi construída? Ela foi planejada, mas terminaram ela no mesmo ano? Não. E a gente vai vendo por décadas essa construção acontecendo. Então, ó, constrói um pedaço. De repente, a gente já vê que não é mais o suficiente. E aí vai ampliando e esse planejamento que foi feito há décadas atrás, ele vai sendo colocado em prática até nos dias atuais, tá bom? Então, nem sempre o planejamento está de acordo com até mesmo as possibilidades financeiras e inclusive de pessoas, né, de pessoal para poder trabalhar e concluir essa obra em tempo. Vamos lá. As cidades nem sempre foram atrativas. No século XVIII e século XIX, com a Revolução Industrial, essas cidades, elas tiveram que se organizar rapidamente. E aí, é claro, trouxe algumas dificuldades. Como? Trabalhadores moravam em cortiços. Então, casas improvisadas. Num mesmo lote, várias casas. Numa mesma casa, em casarões, cada quarto desse casarão tinha uma família diferente, tá? E famílias, inclusive, numerosas. Então, 10, 15, 20 pessoas dividindo o mesmo quarto. No final do corredor, nós tínhamos lá o banheiro coletivo para essas pessoas. Então, um cortiço. Mais conhecido aí por nós, a Vila do Chaves. Um cortiço. Num mesmo lote, várias casas dividindo ali áreas comuns. Por exemplo, o tanque, onde eles lavavam roupa, o varal para pendurar roupa, o pátio, para todo o lazer e trabalho que eles realizavam, era ali no mesmo espaço, tá certo? Aqui no Brasil, a gente vai ver que os cortiços, eles não são tão comuns. Mas o que é comum no território brasileiro? As favelas. Então, moradias também em áreas de risco. Em cima de morro, próximo de vales de rios. E aí, é claro, como é uma aglomeração, nós temos aí as doenças sendo mais fáceis de ser transmitidas. Então, a população, uma grande aglomeração dentro da cidade. Nós temos as epidemias com maior frequência. No Brasil, principalmente nesses últimos anos, a gente viu a importância do nosso sistema único de saúde. Então, o SUS. É claro que existem as críticas sobre o SUS, mas se é ruim com ele, pior sem ele. E muito pior sem ele. Falta de saneamento básico. A gente vai ver essa dificuldade. Inclusive, atualmente, a gente vai ver essa questão da privatização da água. E a ausência de legislação trabalhista. No Brasil, desde 1934, com a Constituição de 1934, nós temos já uma lei trabalhista, uma CLT já elaborada. Os problemas sociais urbanos. Moradia, transporte, saneamento básico, desigualdade, segregação espacial, moradias precárias e violência urbana. Aqui nessa questão do Enem, questão de 2020, nós temos dois textos. Um texto que é a imagem e um texto de leitura mesmo. Então, fala do rio Tietê e ele fala dessas dificuldades sobre o rio. E ele vem aqui, considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem. Então, a questão aqui, urbana. Letra C, recepção de densa carga de dejetos. Então, aqui a questão do planejamento, inclusive do abastecimento da cidade, é tratada nessa questão. Tá bom? Depois, com mais calma, eu volto nessa questão, dar uma lida nos textos. E a gente finaliza a nossa aula aqui. Por hoje, a gente encerra a nossa aula e contamos com você para a próxima aula de geografia aqui no Goiás, bem no Enem. Meu muito obrigado e até a próxima. Mais um tema de geografia concluído com sucesso aqui no programa. Se você quiser rever esta e outras aulas, acesse o nosso canal no YouTube, combinado? Estamos indo nessa, mas antes quero te dar uma boa notícia. Está aberto o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem. E isso mesmo, você pode solicitar até o dia 15 de abril no site que está aparecendo aqui embaixo. Acesse e saiba se você tem direito à isenção, beleza? Vamos nessa, bons estudos e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí